E aí pessoal do primeiro ou quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todo mundo bem em casa, se cuidando, estudando bastante e também se brincando, se divertindo e fazendo várias aulas de educação física. E para a nossa aula de hoje a gente vai trabalhar dois aspectos bem legais. O primeiro é o desequilíbrio. Desequilíbrio, pessoal? Mas a gente sempre trabalha o equilíbrio, né? Sim, mas hoje a gente vai trabalhar o desequilíbrio, que é um princípio do combate que é o que a gente vai fazer. Então é o desequilíbrio e o combate. Como é que vai funcionar? Por primeira atividade, vocês terão que ficar assim. Chama o papai, a mamãe, o irmão e dá a mão para ele. Se vocês estão aqui, ele vai ficar assim, vai dar a mão para vocês. E um de frente para o outro vai encostar o pé um no outro. Então deixa eu pegar o sapato ali. Por exemplo, o papai de vocês vai estar aqui. Vocês vão encostar o pé com o pé, vão dar a mão para ele. E um vai ter que desequilibrar o outro. Como? Puxando, ou soltando, ou jogando para trás, ou jogando para frente. E claro, sem movimentos bruscos de carcão, de puxão, né? Porque vai ter uma diferença de idade, uma diferença de força. Mas isso não interfere se a gente fizer tudo com segurança, com calma. E claro, num lugar que a gente consiga apoiar, não tem nada que a gente vai bater, né? Por exemplo, fazer atrás de uma prativeira com um prato. Não, né? Vamos fazer num lugar aberto, que se cair para trás, a gente consegue se equilibrar, botar um colchãozinho, fazer um negócio bem seguro. E como é que vai funcionar? Só puxar até a pessoa tirar o pé. Primeiro só isso. Então, foi, 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 foi. Estava vendo ainda, né? Porque o pé estava lá. Aqui não vai. Porque se vocês perceberem que vocês estão com um outro ali, na hora que tirar um pé, vai ficar muito fácil para o outro desequilibrar. Qualquer chãozinho, vocês vão cair. Então, se vocês estiverem assim, ou se estiverem assim, é até puxar o outro, vem, leva até o pé. Saiu, perdeu. Um ponto para outra pessoa. E essa é a primeira atividade. Espero que vocês gostem. A segunda, temos que colocar algum objeto para o outro pegar. Então, por exemplo, assim. E vocês irem começar de joelhos. Então, ó, o objetivo é eu pegar o copo da pessoa que vai estar lá, e a pessoa pegar o meu. E como é que vai funcionar? Para isso, a gente tem que esquivar, tem que ir, tem que pensar bem como é que a gente vai fazer. Porque se a gente for assim, vai ficar aberto para outra pessoa pegar. Então, a gente tem que pensar se a gente vai, se a gente não vai. E isso vai trabalhar bastante com nossa velocidade em ação, nossa resposta, e pegar o meu copo da outra pessoa. Se a gente pegar, a gente ganha. Vocês podem achar que é fácil, que é muito difícil, mas quero que vocês dêem uma opinião aí, pode ser nos comentários, o que vocês acharam. Tanto a primeira do desequilíbrio, e essa de um pegar o copo do outro. Espero que vocês tenham gostado, até a nossa aula de hoje, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço.